na área do marketing digital e que nos traz esta componente bastante prática de colocar as mãos nas teclas do PC eu não digo para programar, forte e feio, mas para avançar com projetos em concreto. E depois acho que tem por fim uma última componente que para mim é muito importante num livro, que é a componente objetiva. Uma coisa é quando nós lemos um romance, outra coisa é de facto quando nós temos um desafio, um problema e todos os projetos que desenvolvemos partem sempre de um problema e temos uma informação ou temos um manual que nos transmite facilmente e objetivamente conhecimento sobre determinada matéria. E portanto, acima de tudo, acho que este livro, além de um livro estratégico, tático, é um livro bastante objetivo. É um desafio, é um desafio que aqui fica, para pequenas, médias ou grandes empresas, ao contrário do que muita gente pensa e felizmente eu também trabalho com algumas empresas e algumas grandes, ao contrário do que muita gente pensa que só as grandes empresas é que trabalham bem na área do digital, isso não é verdade.